Já, dada a largada. E aí vão trabalhando os dois desafiadores. E a rédea desafio, concluindo a primeira baliza, dirigindo-se até a segunda baliza para o trabalho de rédeas. Aí estão os dois concorrentes, é Paraná versus o Planalto Central. Já está aí costurando a carona. Um deles já está na costura da carona, o outro acaba de entrar. Esse é o desafio da costura da carona. Aí está no trabalho. Está trabalhando na costura da carona. Ambos os concorrentes vêm de lá para cá. Já finalizando a prova, os dois concorrentes é Paraná versus Planalto Central. Aí, finalizando a prova, o concorrente do estado do Paraná. Olha a partida do desafio. Parte agora até o Rio Grande. A minha esquerda leva o meu Rio Grande a cavalo. O meu estado vizinho, Santa Catarina, que tanto eu gosto de me acolher naquele estadão. Aí, Adilcinho, é a apresentação aí dos nossos dois estados nessa prova de rédea do desafio. Agora vem, vem, vem o meu Rio Grande. Está vindo bem, vem o Rio Grande, trazendo o carvalo, o Malacara. Vamos embora por lá, então, trabalha a égua pica. Assá, que emoção maior dessa gurizada. Alô, você. Alô, você que está conosco aí. Agora vamos ver a final, vamos ver a final. Agora vem voltando o Rio Grande, é só tocar que dá. É só tocar que dá. Aplaudem quem gostou aí a prova dos meninos. Prova realizada, vem, então. Próxima dobra de desafio. Olha pra lá, Luquinhas. Vamos lá. Capricha, Lucas. Confederação contra o Paraná. Lá vão embora. Ali, é o terceiro Estado do Sul. Contra a delegação. Aí, Luquinhas. Ajeita ali. Isso, labirismo central. Ali vem chegando o garoto. Vai embora, rasga, costura. Isto. Ali, é o Paranazão. Contra a federação. Está lá os piazinhos. Fazendo a prova de rédea. Categoria desafio. Vamos lá. Está vindo ali o garotinho, devagar. A comissão jogadora já vai mostrar pra nós o resultado. Eu acho que é do Paraná. Parabéns ao Paraná. Desceu comissão. Aí está trabalhando a gurizada na costura da canona. Essa vai dar bonita. Essa vai dar bonita ainda. Essa vai dar bonita ainda. Aí está trabalhando o campeiro. Resultado da comissão jogadora. Tem que aparelhar os dois juntos. Certinho. Pra ajeitar e liberar. Vai. Autorizado. Vamos lá. Ali corre Santa Catarina e Rio Grande. Santa Catarina e Rio Grande. É a Santa Catarina e Rio Grande que vai fazendo a prova. Decidindo. Decidindo a decisão. Ali é a decisão. É a final. É a final ali. É a final que vale o campeão brasileiro. Vale o campeão brasileiro desta modalidade. Vamos lá Santa Catarina. Vamos Rio Grande. Vamos Santa Catarina. Vamos Rio Grande agora. Vai virar. Vai decidir na pata. Na pata do cavalo. Vamos Rio Grande.